Fala amigo construtor, hoje estou aqui para mais um vídeo onde eu quero explicar para você qual a telha ideal para a sua obra. Quero ajudar você a escolher a melhor telha que se adequa melhor a seu projeto. Vou passar para você seis tipos de telhas e as suas principais vantagens e desvantagens. E aí, gostou desse tema? Se você gostou, me acompanha até o final do vídeo que eu quero te ajudar a comprar a telha ideal para a sua obra. Então é isso aí, bora para o vídeo! Então o que devemos considerar na hora de comprar a nossa telha? Antes de eu passar para você os seis principais tipos de telhas e suas características, você tem que levar em consideração na hora de comprar a sua telha para o seu telhado algumas coisas. Por exemplo, a durabilidade. Você tem que escolher uma telha que seja durável, resistente, que vai combinar de acordo com o seu projeto. Outro ponto importante é a qualidade do material. Então, isso vai influenciar aí dependendo da marca e do tipo de material utilizado para fabricar a telha. Outro ponto importante a ser analisado antes de comprar a telha é a questão da inclinação. Você vai ter que observar se o seu projeto, a casa que você vai fazer, ela precisa de mais inclinação ou pouca inclinação. Porque existe um tipo de telha para cada situação. Por exemplo, se você quer um telhado aparente, você vai ter que utilizar telhas de barro ou telhas de concreto. Essas telhas precisam de mais inclinação para fazer as águas da sua cobertura. Já se você vai fazer uma casa de telhado escondido, você pode optar por telha galvanizada, metálica ou de fibrocimento. Esse tipo de telha, você pode utilizar menos inclinação. Uma inclinação que vai variar de 10% a 15%. Então, este é um grande detalhe que você tem que analisar antes de comprar a sua telha. Durabilidade, qualidade e terceiro, a inclinação. Outro fator importante que você deve levar em consideração na hora de comprar a sua telha para o seu telhado é a questão do conforto térmico acústico. Há telhas que dão o melhor acabamento, só que elas não trazem um bom conforto acústico ou térmico. Por exemplo, a telha de PVC, ela traz um ótimo acabamento, ela não precisa ser pintada e já deixa o seu telhado totalmente impermeabilizado. E vem em diversas cores e em diversos formatos. Só que ela tem um ponto negativo, que é a questão da proteção térmica acústica. Por ela ser um material de PVC, ela não vai trazer essa qualidade para a sua obra. Então, você tem que analisar essa questão do conforto térmico acústico. Tudo vai depender do seu projeto. Você vai ter que analisar a durabilidade, qualidade, conforto e a inclinação do telhado. Agora que eu vou te passar alguns pontos que você deve considerar antes de você sair comprando a sua telha para a sua casa, eu vou passar para você os seis principais tipos de telhas que existem no mercado. A primeira delas é uma das mais comuns que é a telha de barro. A telha de barro é uma telha que vai aproximadamente 16 telhas por metro quadrado. A telha de barro pode vir em várias cores e você também pode optar por pintar essa telha. Um ponto negativo dessa telha é a questão do seu peso. Ou seja, ela é uma telha de barro, ela é uma telha um pouco mais pesada. O que vai acontecer? Você vai precisar reforçar a estrutura do seu telhado. Consequentemente, vai gastar um pouco mais com mão de obra e madeira ou estrutura metálica para reforçar esse telhado. Mas é uma ótima telha, uma telha que dá pouco problema. Uma telha que também traz um bom conforto térmico e acústico por ser uma telha de barro. A telha de barro é a mesma que a telha cerâmica. É que aqui na minha região conheço como telha de barro, mas ela é a telha cerâmica. Essa telha cerâmica também pode vir esmaltada. Ela vem com a superfície vitrificada, trazendo o melhor acabamento ao telhado. Segundo tipo de telha é a telha de concreto. Essa telha tem uma grande vantagem. É uma telha que possui boa impermeabilidade. Ou seja, ela já vem impermeabilizada. Você não precisa estar pintando, por causa que quando é feita essa telha, já é adicionado aditivos para garantir uma boa impermeabilidade do telhado. Então essa é uma grande vantagem da telha de concreto. Só que tem uma desvantagem. Ela é ainda mais pesada que a telha de barro ou a telha cerâmica. Vai ter que reforçar muito mais o seu telhado, gastar com madeiramento. Porém, é uma telha que vai te trazer também muito mais conforto térmico e acústico. Por ser uma telha de boa espessura. Ela é uma telha bem pesada mesmo. Ela gasta em torno de 13 a 14 telhas por metro quadrado. Vai variar um pouco da dimensão da telha. Mas é um pouco parecida com a telha cerâmica ou telha de barro. Terceiro tipo de telha. Terceiro tipo de telha é a telha de fibrocimento. A popular fibrocimento. Que antigamente era a telha de cimento amianto. Então a telha de fibrocimento. Ela é uma telha que também é muito comum no Brasil. E ela é uma telha muito barata e de fácil instalação. E é uma telha também super leve. Outra grande vantagem da telha de fibrocimento em relação às demais que eu citei. Que é a telha de concreto e a telha cerâmica. É a questão do seu tamanho. Ela vem em vários tamanhos. O que isso significa? O que significa que ela tem um maior rendimento na sua instalação. É muito mais fácil de você fazer uma execução com um telhado de fibrocimento. Essa telha você tem que colocar de 10 a 15% da inclinação. Se você colocar mais inclinação, você pode ter problema com o vento. Ela pode acontecer de quando vem ventaninha forte, arrancar essa telha. Então você tem que obedecer essa norma de 10 a 15% na sua instalação. Se você deixar menos que 10%, pode ter infiltração. Um ponto negativo da telha de fibrocimento é que ela não é muito boa na questão de térmico e acústico. E também a sua impermeabilidade é bem pouca. Ou seja, ela é uma telha que você vai ter que reforçar pintando essa telha para garantir a questão de conforto térmico, conforto acústico e a impermeabilidade dessa telha. Ela é uma telha que, dependendo da marca e da qualidade, ela vai ter muita infiltração. Mas a grande vantagem é mesmo na sua instalação, por ela possuir diversos tamanhos. Tem de 3,66 de comprimento, de 3 metros de comprimento, tem de 2,44 metros. Então dá para você fazer um projeto bem legal. E outro detalhe, como eu tinha falado anteriormente, na questão de telhados escondidos, telhados embutidos. Ela é uma das mais usadas pela questão de você usar pouca inclinação e você consegue esconder a cobertura. Partindo agora para o quarto tipo de telha, é a telha metálica. A telha metálica você encontra em muitos tamanhos. Você pode ter que encontrar até de 5 metros. Ela vem geralmente sob medida. Você pode comprar de acordo com o que você precisa. Eles vão cortar essa telha para você. Um grande diferencial da telha metálica é a sua leveza. Só que uma grande desvantagem é a questão térmico-acústica. Porque é uma telha mais fina, quando chove você vai escutar muito barulho internamente. Então é uma telha que precisa fazer um bom forro, uma boa isolação acústica aí abaixo dela para você não ter problema. Mas ela não é indicada para residência. Ela é indicada mais para galpões industriais. Então é uma telha que tem uma finalidade diferente. Ela não é uma telha residencial. Ela é uma telha mais para galpões, salões comerciais, onde precisa desse tipo de telha aí. Uma telha mais provisória. Uma telha assim para trazer conforto. Beleza? Então essa é a telha metálica. Quinto tipo de telha é a telha galvanizada. A telha galvanizada é uma telha que eu gosto muito, porque ela vem em diversas opções. Ela vem a telha que é a popular telha sanduíche. Essa telha, o que significa? Elas são duas folhas de telhas galvanizadas e tem isopor ou polireutano no seu meio. Isso significa que é uma telha que vai te trazer mais conforto térmico e acústico ao ambiente. Mas ela também é vendida sem esse preenchimento. Sem esse preenchimento ela também tem o mesmo problema da telha metálica. Ela vai ter barulho, muito barulho quando chove. Só que ela também vem em diversos tamanhos e podendo ser cortada de acordo com o seu projeto. Uma grande vantagem da telha galvanizada é que ela não tem oxidação. Ela não enferruja, porque ela é de alumínio galvanizado. Então é uma telha bem resistente às interpéries. Beleza? Partindo agora para o último tipo de telha. É a telha de PVC. Essa é uma telha que surgiu recentemente no mercado e tem conquistado muitas pessoas porque ela tem diversos tipos de desenho e também vem em diversos tamanhos e é muito leve. É uma telha que precisa também de pouco madeiramento ou estrutura metálica para você fazer a sua instalação. Por ela ser uma telha bem leve. Então ela vem em várias cores e ela já é uma telha 100% impermeável e tem uma grande vantagem. Ela é a única no mercado que pode ser reciclada, pode ser usada em outras instalações depois. É uma telha bem durável, uma telha com boa qualidade. A desvantagem dela é a parte termoacústica. Por ela ser um material fino, ela vai também escutar barulho e vai passar um pouco do sol. Então é bom você optar pelas telhas mais claras. As telhas mais claras, elas refletem o raio solar, diminuindo assim o calor no ambiente. Ou também você pode utilizar as mantas no forro ou isopor para deixar o ambiente mais fresco. Então é isso aí. No vídeo de hoje eu queria passar para você esses seis tipos de telhas que há no mercado e qual telha escolher, qual a telha ideal para a sua obra. Se você vai construir ou reformar, está pensando em fazer aquela reforminha, trocar o seu telhado, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do site Amigo Construtor. É www.amigoconstrutor.com.br Lá você encontra telha de qualidade e diversos materiais para você fazer a sua reforma ou construção da sua casa. O link vai estar aqui na descrição para você acessar. E também você vai encontrar dicas sobre obra e as principais novidades do mercado e da construção civil. E antes de sair do vídeo, não se esqueça, ativa o sininho para você ser notificado em primeira mão quando surgir um vídeo novo aqui no canal Amigo Construtor. Deixe seu comentário também para nós saber o que você está achando deste conteúdo e não saia sem deixar aquele like para fortalecer o nosso vídeo. Compartilhe também nas redes sociais. Então no vídeo de hoje eu queria trazer para você dicas de telhado. qual a telha ideal para comprar, qual a melhor telha para a sua obra, para a sua casa, para o seu projeto. Telha cerâmica ou de barro? Telha de concreto? Ou é a telha de fibrocimento? Ou galvanizada, metálica ou PVC? São os seis tipos principais de telhas que há no mercado. Beleza? Então é isso aí meu amigo. Vamos ficando por aqui? Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!